Olá, pessoal. Os dados da economia americana acima do esperado e a mudança da meta fiscal aqui no Brasil resultaram em um cenário de aversão ao risco. O dólar chegou a bater os R$ 5,27 e o Ibovespa foi para os 123 mil pontos. As expectativas do mercado mudaram? E como que isso afeta os seus investimentos? Confira agora o radar da semana. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenzi. E aí, Mar, dia do nosso podcast aí, super animado para conversar, dado que o mercado está na outra ponta e eu acho que é o momento de a gente fazer bastante reflexão, olhar bem os portfólios, calibrar as expectativas. Acho que o principal ponto é abaixar um pouco a ansiedade e a tensão, que nesses momentos, às vezes o que a gente tem que falar é que fazer pouca coisa é a melhor estratégia no momento que está com tanta turbulência assim e o cenário vem mudando muito de maneira rápida. Então, parece que cada trimestre é um ano de mudanças de alocações, riscos, juros. Então, a gente precisa estar mais atento do que nunca. E acho que depois da pandemia, aparentemente, parece que essa vai ser a dinâmica do mercado por bastante tempo. A gente tem muita coisa nova que o mundo teve que se adaptar, etc., de inflação, juros, muitos conflitos geopolíticos. Então, parece que os ciclos estão menores que a gente tem que estar mais atento aí para calibrar os portfólios. Sim. E nesse programa de hoje, a gente trouxe exatamente aqui uma turma para atualizar esse cenário, né, Gerson? Contar tudo o que aconteceu nos últimos dias. A gente brinca muito que o Brasil é um barquinho navegando no oceano. E quem dita o ritmo desse oceano são os mercados envolvidos. E aparentemente, estamos no meio de uma tempestade lá fora. Então, vai ser muito bom tocar essa turma aqui para explicar como que esse nosso barquinho está sofrendo. Então, para apresentar aqui a nossa mesa, então, primeiro, dar boas-vindas aqui de volta para Stephanie Birman, que é economista aqui do BTG. Super obrigada, gente. Vamos atualizar esse cenário que acabou sendo bem diferente ali do que a gente falava no início do ano. Sim. E para falar, né, uma visão ali do lado micro também, porque começou a temporada de balanços nos Estados Unidos, né, tiveram os balanços dos grandes bancos que trazem as perspectivas, né? Então, aqui conosco, o Vitor Mello. Tudo bem, Gerson, Marcelo e Stephanie? Sempre bom estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Então, vamos lá, né, gente? Acho que a gente tem que começar ali pelo que aconteceu nos últimos dias, né? Eu lembro que acho que um vídeo recente seu, Stephanie, você tinha falado exatamente que os dados de inflação seriam ali o principal ponto de abril, né? Esse cenário, ele mudou depois da inflação ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos? Exatamente isso. Mas eu acho que o que a gente viu, a gente falou nesse último vídeo que o dia 10 de abril seria muito importante pelo CPI. E, de fato, o CPI, ele veio mais alto que o esperado, né? E o Fed, ele estava até com uma certa paciência. Ele falava, olha, veio o dado de janeiro alto, ele falou, não, vamos esperar mais dois dados que ainda dá pra cortar, né? Parecia que eles tinham essa vontade. Aí, o dado de fevereiro, ele veio um pouco menor, né? Veio um pouco mais benigno, mas o dado de março voltou a ficar alto com os núcleos, etc. E aí, eu acho que agora o Fed entrou num momento que é de paciência. Eu acho que de dezembro até março, vamos dizer assim, o Fed estava nessa vontade, não todos os membros, né? Mas o Paulo estava nessa vontade de cortar, ou seja, o dado não precisava ser muito baixo, que ele já cortava. Só que como, né, gerou essa incerteza, e agora também nos Estados Unidos, a gente está entrando numa agenda eleitoral. A eleição é ali no início de novembro. Então, a nossa avaliação é que o Fed provavelmente, agora ele vai esperar um tempo maior. Quando veio o dado de janeiro alto, ele falou, quero ver só dois dados pelo menos. Agora, não tem mais isso. Então, antes, ah, o Fed vai cortar em março, adia pra abril, pra maio. Ah, não é maio, é junho. Agora, não é junho, é julho. Eu acho que agora tem um adiamento maior, realmente. Eu acho que é alguma coisa para o fim do ano, se os dados realmente forem bons, etc, etc. Então, porque ele quer sair também, eu acho que um pouco dessa janela eleitoral. É claro que se daqui até setembro, até novembro, todos os dados forem perfeitos para o corte de juros, pode ser que ele ocorra antes. Mas a nossa avaliação é que agora eles vão esperar. Por quê? Vamos só lembrar. Gente, a atividade está bem, né? É uma economia que deve crescer aí no primeiro trimestre, vai ser o sétimo trimestre, vamos dizer assim, de um crescimento ao redor de 3%. A taxa de desemprego está em 3,8%. E a inflação, ela está desacelerando, mas se a gente olhar um gráfico, ela estava desacelerando de uma maneira mais intensa no segundo semestre do ano passado. E agora, vamos dizer assim, essa desaceleração está bem mais lenta, né? O PC Core, que é o que o Fed olha, está em 2,8%. Já poderia estar um pouco abaixo. Então, acho que essa é a história. Agora é um momento de esperar. Se a gente olhar a curva americana, precifica ali em torno de 40 pontos base de corte ainda para esse ano. Ou seja, ainda tem, vamos dizer, 10 Bs de um prêmio de corte para cortar em julho, etc. Agora, a gente acha que o Fed realmente não vai, entendeu? Então, se alguma coisa pode abrir um pouco mais, a gente está mais numa linha de esperar mesmo. E eu acho interessante, né, Stephanie, olhar, né? Pô, dezembro, logo há pouco tempo atrás, né? O mercado chegou a precificar 84% de chance de ser em março e chegou a precificar, se não me engano, 6, 7 cortes de juros esse ano. E essa precificação de 6, 7 cortes para talvez nenhuma, né? Em praticamente 3 meses, não dá para imaginar que não teria um impacto grande em todos os investimentos e mercados, né? É, e só para a gente pensar o que aconteceu, né? Também vamos pensar, gente, por que ia cortar, agora não vai, etc. No final das contas, o que aconteceu foi, o dado, principalmente de inflação, veio mais alto. Assim, em janeiro, a gente fala, puxa, janeiro tem aquele risco, porque tem pós-pandemia, pode vir alto. Fevereiro veio mais baixo, então assim, a gente estava contando uma história, mas o março mais alto, aí você pode falar, gente, o Fed é tão detalhista, é que assim, como a atividade está bem, se esse último dado de inflação de FES está vindo mais baixo, ah, o Fed tem dito o seguinte, olha, a economia americana está forte, esses dados que eu falei nos últimos sete trimestres, em torno de 3%, tem uma parte desse crescimento que é explicado pela imigração. O próprio Fed acredita nisso e, de fato, o CBO, que é um órgão do governo, ele soltou uma estimativa sobre a imigração nos Estados Unidos. No ano passado, em 2023, entraram 2,5 milhões de pessoas. O crescimento da população, que era ali em torno de 0,2, 0,3 por ano, foi para mais de 1%. O que isso significa, gente? É mais gente consumindo. Maior parte dessas pessoas que estão entrando estão em idade de trabalhar e de consumir. Então, isso explica por que o payroll, que é o dado ali do mercado de trabalho, que a gente vê todo mês, continuou super forte, né? O último foi 300 mil. Se a gente olhar, hoje, um payroll, vamos dizer assim, uma criação de vaga para manter a taxa de desemprego estável é em torno de 250 mil. Então, assim, isso ajuda a explicar por que foi forte e por que o FED, mesmo com um crescimento forte, estava querendo cortar os juros. Porque, na cabeça dele, o PIB potencial, a capacidade da economia americana crescer, subiu. Não é mais 1,8%. Provavelmente é 2, 2,5%. Então, nessa parte do crescimento, estava ok. O crescimento da economia americana segue forte. O mercado de trabalho segue aquecido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê os dados de salários, por exemplo, desacelerando. Ainda é um cenário de soft landing, que a gente chama. O que é o soft landing? Ou seja, um crescimento razoável, com uma inflação que ela desacelera, ainda é esse crescimento. É que, para o FED cortar, a inflação teria que estar desacelerando mais intensamente. Eu acho que ainda não é para a gente falar. Se o cenário fosse de inflação mesmo, a inflação parou de cair. Agora, ela está reacelerando. Aí, seria um cenário, gente, que é um cenário preocupante. Aí, é um cenário que, poxa, será que a taxa de juros americana tem que subir até? Ou, de repente, ela tem que ficar parada por muito mais tempo? Esquece, nem corte esse ano, nem o ano que vem. Então, acho que o mercado tem um pouco de dúvida com relação a isso. Mas, acho que a gente ainda está nesse cenário aí do soft landing. É um adiamento do corte. E, Vitor, queria aproveitar, né? Você ali que olha bem ações internacionais. Tiveram os balanços dos grandes bancos, né? A gente falando desse cenário aí nos Estados Unidos. Eles falaram alguma coisa ali nos guidances? Como que está a visão ali do lado micro? Ou ainda não deu tempo, né? Porque poucos dias... Não, não, deu. Eu estava até pensando como organizar um pouco aqui. Mas, acho que, na verdade, quem tem mais sido enfático em relação a esse cenário macroeconômico, que tem sido a pauta aqui da nossa discussão até agora, tem sido o Jamie Dimon. É o CEO do JP Morgan. Está tendo um evento agora também em Washington, né? O IMF, World Bank Spring Meetings. E ele tem falado bastante. Ontem ele estava num painel com o Dodley. E, na verdade, ele tem um viés bem pessimista do mercado, né? Ele não acha que é o soft landing. Ele acha que, na verdade, essa taxa de juros também deveria ser mais alta. É um pouco diferente do que a gente pensa e do que a gente vê como um todo. Tanto para a economia americana, assim como também para ativos de risco, né? Acho que essa discussão de ativos de risco, e aí você fez a ótima provocação, Marcelo, da temporada de resultados que já começou. Mas, falando um pouquinho, antes de dar um passo atrás e olhando para a Bolsa americana, hoje a Bolsa americana está negociando perto de 19,9 vezes earnings para os próximos 12 meses. A média histórica é 19,2. Bolsa é muito mais correlacionada com a atividade econômica do que com juros. Você tem uma correlação, principalmente uma correlação no passado próximo, nos últimos 4 ou 5 anos com juros. Mas, historicamente, a Bolsa é muito mais relacionada com a atividade econômica. A atividade econômica continua forte. Além disso, a gente tem eventos circulares extremamente importantes, como inteligência artificial e etc. Obviamente que, poxa, você fala de uma reprecificação da curva. Se a gente pegar, por exemplo, o vértice de 10 anos, desde o CPI, que a Stephanie muito bem trouxe aqui, 10 anos abriu quase, 25, 30, 35 bips. Obviamente, você vai ter uma reprecificação em todos os ativos de risco. E, por isso, até todos os setores da Bolsa esse mês, eles caem marginalmente. Agora, quando você olha o consolidado do ano, a verdade é que a Bolsa continua em um patamar muito sólido. Você tem, de fato, uma performance muito boa da Bolsa consolidada, mas também uma performance muito boa de ativos e de setores específicos que podem até ser encarados como setores de long duration. Por exemplo, comunicação, infotec. Então, assim, trocando em miúdos, o que eu estou querendo trazer aqui é que, de fato, o cenário, ele, para ativos de risco, ele seria muito melhor se a gente estivesse tendo cortes acentuados de taxa de juros com atividade econômica ainda forte. E aí é o santo grau. Não parece que é o que vai acontecer. Acho que a última fala, o último pedaço do que a Stephanie comentou, ele é muito importante. A gente ainda não está discutindo alta de juros. Ainda parece ser um cenário de atividade econômica forte com adiamento do corte de juros. Esse adiamento do corte de juros, a Bolsa continua sendo ainda, ao nosso ver, um pedaço que parece um pouco mais atrativo, principalmente em setores específicos. Nas nossas contas, a gente tem um target price para o S&P para o fim do ano de R$ 5,4 mil. Que é, grosso modo, a gente está falando do S&P negociando há 20 vezes ao fim de 2024, levando em consideração o earnings de 25. Earnings. O mercado, ele já tem revisto para cima alguns earnings, mais ou menos na... A gente também fez um papo aqui há um tempo atrás, uns três meses, o mercado estava em 241 de earnings, a gente estava em 244. O mercado já está em 243,6. Atividade econômica um pouco mais forte. Para 2025, a gente está com 270 e o mercado agora está com 274. Então, o mercado está acima já da gente. Então, a gente continua achando que ainda tem um pedaço específico da Bolsa, principalmente nos setores de infotecnologia, financials e healthcare, que tem uma atratividade importante. Vindo para essa parte de temporada de resultados, Marcelo, eu acho que até a dinâmica dos bancos foi, principalmente os large banks, os maiores, que a gente olha um pouco mais de perto, foi diferente do que estava costumando ser, talvez os resultados do JP, eles tenham surpreendido um pouquinho para baixo, principalmente por conta do guidance, o guidance foi um pouquinho menor. O papel sofreu no dia, não é? O papel sofreu, exatamente, 6,7%. A verdade é que estava todo mundo esperando que o JP Morgan fosse subir o guidance de margem financeira bruta, porque ele não fez isso, ele manteve o guidance constante. O Peer, o Wells Fargo, ele já tinha dado um guidance no fim do ano passado, de que a margem financeira bruta dele deveria cair de 7% a 9% esse ano, mas ele falou que está no limite inferior, superior, nos menos 7%, que o mercado acabou lendo também como positivo. E aí, em outras áreas, o Goldman foi um balanço bom, principalmente por conta de receita de FII e serviço. Obviamente, atividade também mais forte, você tem o mercado de capitais rodando um pouquinho melhor, você tem alguma rotação também de mão, é verdade que as taxas provavelmente vão ficar mais longas por algum tempo, mas você já começa a ver alguma rotação saindo do mercado de renda fixa, saindo para o mercado de equity, o que acaba sendo positivo para o Goldman na margem. E aí, enfim, acho que falando dos bancos regionais, eles começaram a divulgar há pouco tempo, acho que aqui é talvez onde o mercado se pergunte um pouco mais. A gente sempre teve uma postura muito mais positiva e proativa em relação ao mercado, de que os riscos dos CREs, sistemicamente, eles eram pequenos, eles continuam sendo pequenos na nossa visão. Basicamente, trocando em miúdos, quando você decompõe um pouco a continha, você tem basicamente 500 bilhões de dólares em CREs em 50 bancos. Desses 500 bilhões de dólares, perto de 30% são nos bancos grandes e 70% nos regionais. O que são os CREs? É, os commercial real estate. Enfim, é basicamente empréstimos que você faz para real estate. E aí, essa parte de CREs tem causado algum estresse, mas a gente acha que se for acontecer vai ser muito mais pontual, vai ser em um ou outro banco do que alguma coisa sistêmica. O que a gente tem visto também é os bancos agindo até de maneira proativa. A quantidade de empréstimos por CREs tem diminuídos, a inadimplência ainda parece relativamente baixa aqui. Então, enfim, a gente continua construtivo nesse ambiente. Aí, um ponto que é interessante, né? Eu lembro que no final do ano passado, começo desse ano, o pessoal falou, ah, a bolsa americana está subindo, mas é tudo AI, né? Quem não está... E a gente viu um movimento diferente recentemente, né? A turma fazendo rotation, né? Para o ponto, por exemplo, um dia bem negativo lá fora, mas o setor de utility, por exemplo, foi o grande destaque positivo, né? O setor de industrials, né? Então, a gente tem visto... A economia americana está tão forte que não é só o tech que está subindo. Realmente, a turma fez uma rotation grande aí nos últimos 15 semanas que a gente tem acompanhado para comprar a economia real, vamos dizer assim, né? A parte não só de growth, mas de value também, ele tendo bastante fluxo. Acho que talvez um pouco disso que a Stephanie comentou, a economia americana talvez tenha mostrado que mesmo com juros nesse patamar, a gente consegue crescer saudável e gerar resultado nas empresas, né? E talvez a economia também é mais forte. Na de implência é difícil aumentar. Tudo é pleno emprego, etc. A turma eventualmente talvez reduz um pouco desse risco. Então, tá bom. Sem dúvida, Gerson. Isso é... Na verdade, se a gente quebrar também esse ano em dois pedaços, os dois primeiros meses parece que foram mais uma continuidade de performances de 2023 e de março para cá, na verdade, tem sido completamente diferente. Royal tem performado super bem, Industrials tem performado super bem também. O S&P Equal Weighted também, esse mês ele está performando melhor do que o S&P Market Cap Weighted. Então, isso tudo são questões diferentes do que a gente viu no fim do ano anterior. O Apple caindo forte? O NVIDIA realizou? O NVIDIA realizou, o Apple caindo ainda forte. Eu acho que até quando a gente olha do ponto de vista de asset allocation, você tinha um cenário no fim do ano passado e no começo desse ano de atividade ainda relativamente forte ou sem o relativamente, atividade forte de fato e corte de taxa de juros de uma maneira um pouco mais ampla do que está se vendo. Se isso não acontece, você tem uma atividade forte e a manutenção dessa taxa de juros mais alta do ponto de vista de asset allocation, você deveria ir para velho mesmo. Deixar um pouco o growth de lado e ir mais para velho. E aí é onde na nossa alocação a gente gosta muito, por exemplo, de financials. Financials parece um bolso bastante atrativo aqui porque você tem taxa de juros mais alta que favorece os bancos, você tem uma atividade muito forte que favorece os bancos e aí o grande risco que é essa questão dos bancos regionais nos parece algo muito menor ou que se acontecer vai acontecer muito mais de uma maneira controlada e composta. Quando a gente olha para outros setores, a IO tem o geopolítico, o industrial também entra um pouco no que a gente está comentando aqui e também pode ser encarado de certa forma como um, bem entre aspas aqui, um safe haven eleitoral, seja Trump, seja Biden, os dois têm propostas para de fato continuarem dando um boost no setor, seja via CHIPS Act, IRA Act, seja o Trump com reshoring, reassuring, etc. Então, são setores que de fato têm performado muito bem no ano atual, de uma maneira muito mais ampla, muito mais broad do que foi no começo desse ano e no fim do ano anterior. E, Stephanie, tem uma discussão que eu acho que você pode ouvir a sua cabeça, que eu estava lendo um pouco. Depois que veio aquele payroll super forte, depois eu vi uma linha de pessoas falando, pô, acho que na verdade o payroll não foi forte, talvez a gente tenha um novo nível de payroll nos Estados Unidos, suas projeções que tenham que ser atualizadas, talvez essa inflação, talvez a meta de inflação também talvez deveria ser atualizada, os crescimentos, a história da economia dos Estados Unidos, talvez do Trump querer que os Estados Unidos cresçam e talvez parte de diminuir o comércio, focar na sua economia, crescer os empregos nos Estados Unidos e tal. Você acha que tem, talvez, essa visão dos Estados Unidos estar caminhando para um novo patamar de inflação, de mercado de trabalho, de crescimento, ou é uma coisa momentânea? Eu acho que de crescimento tem essa história da imigração, que realmente está sustentando o crescimento, porque quando a gente olha ali, se você aumenta, vamos ter esse crescimento populacional, com pessoas em idade de trabalhar, as pessoas estão consumindo e isso ajuda a explicar esse crescimento, com o salário desacelerando, porque, no fundo, a maior parte dessas pessoas, a gente vê que ela recebe um salário mais baixo. Certo. Então, na composição, a gente vê o salário para baixo e com a economia forte. Então, acho que isso veio para ficar enquanto as pessoas conseguirem entrar nos Estados Unidos, certo? Certo. Porque o Trump ganhando, provavelmente essa história da imigração, ela vai desacelerar. Se não acabar, obviamente, ela não vai. Porque grande parte, gente, desses 2,5 milhões de pessoas são pessoas que entraram nos Estados Unidos de forma ilegal. A maioria acaba até ficando, mas isso não tem jeito. Isso vai diminuir. Em governos democratas, isso acaba, obviamente, crescendo e nesse cresceu ainda mais. Então, essa parte, vamos dizer assim, o Trump ganhou, o payroll, matematicamente, ele vai desacelerar. Não sei se é no dia 1, no dia 2, ele vai ter alguma desaceleração porque vão entrar menos pessoas. Agora, as pessoas que estão lá, estão lá. Do ponto de vista da inflação, aí eu não acho. Porque aí, vamos dizer, olha, a questão eleitoral tem alguma influência no FED, mas, mal bem, o FED é independente. E se a inflação que a gente está falando que está em 2,8, não continuar desacelerando nos próximos meses, eventualmente parar em 2,8 ou até subir um pouquinho, o FED, eu não acho que ele vai ser leniente. Eu acho que ele queria realmente agora cortar, ele estava nesse desejo, etc. Mas, porque ele acreditava que a inflação fosse continuar caindo. Se ela parar de cair ou até subir, gente, assim, não dá para excluir, é o meu cenário, mas não dá para excluir que ele não vai cortar de jeito nenhum ou até vai voltar a subir? Acho que não. Então, do ponto de vista do crescimento, acho que a gente tem essas explicações da imigração, etc. Tem um pouco de ganho de produtividade, a gente não vê nos dados, mas pode ter. E em relação à inflação, acho que não. Se a inflação, de fato, for mais alta, o FED vai ter que ser agressivo. Até agora ele não está. Então, não acho que é uma mudança no ponto de vista da inflação. Tá. Queria trazer agora um pouco para o Brasil, né? Porque a gente viu todo esse cenário internacional e nesta semana teve um tempero ali, né? Um adicional. Que foi a divulgação ali, a entrega do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que trouxe mudanças ali na meta fiscal, né? Então, eu queria entender com vocês o que foi, né? O que veio ali nessa mudança e como que isso pegou no mercado. Eu acho que é importante a gente olhar, por exemplo, essa abertura de taxa de juros, a gente até observou no segundo semestre do ano passado. E naquele período, a gente não teve uma desvalorização do câmbio intensa como a gente teve agora nos últimos dias, né? E aí, o que pode explicar se o movimento de juros, vamos dizer assim, é similar, tá? Eu acho que tem essa diferença fiscal, por exemplo. Agora, o governo, de fato, reduziu a meta para 2025. A meta era um superávit de 0,5%. Agora, é uma estabilidade. Mas qual que é a mensagem, né? No fundo, se a gente olhar, o mercado, ele tem uma projeção de déficit fiscal para o ano que vem. Como ele também tem de um... Esse ano, como o mercado tem uma projeção de um déficit esse ano e a meta é zero. Então, o mercado tem consciência de que os dados, no final das contas, vão acabar sendo piores, vamos dizer assim, do que o estipulado pelo governo. Mas, o que o mercado estava gostando ou aceitando? Que o ministro da Fazenda e a equipe econômica estavam sempre tentando surpreender com medidas novas para, pelo menos, reduzir o déficit esperado ou alguma coisa nesse sentido. Que foi um pouco do que a gente vê esse ano. A gente, eventualmente, no ano passado, há um ano atrás, era esperado um déficit para esse ano de cerca de 1%, 0,8%. E vai acabar sendo 0,6%, por exemplo. Então, teve alguma melhora. Então, o mercado gostaria que o governo, que a equipe econômica, continuasse, vamos dizer assim, surpreendendo positivamente com a revisão da meta, sem nenhuma medida de, olha, a gente vai tentar ver uma receita maior desse lado ou pensar em corte de gasto. Alguma medida, enfim, que tente mostrar esse compromisso, na verdade, dessa equipe econômica com a meta. Isso que não viu. E aí, o mercado realmente ficou mais pessimista. De novo, não é uma mudança estrutural, mas é um pouco mais de direção. Será que o governo está com um pouco menos de apoio para entregar essas medidas? Então, acho que é alguma coisa mais nesse sentido. Se o cenário externo tivesse ok, o Fed cortando juros, talvez essa mudança nem fosse ter uma percepção, vamos dizer assim, tão ruim. Mas com o cenário externo, vamos dizer assim, pior, a mudança da meta acaba, obviamente, impactando aqui os ativos. A gente tem visto, e aí, qual que é o impacto, né, no fundo final? Olha, com a depreciação do câmbio, né, e algumas intervenções também que ocorreram, vamos dizer assim, do governo ali no mês de março, o que a gente viu é que com essa depreciação, se a gente pegar a última reunião do Copom, o câmbio era 4,95. Hoje é 5,24, 25. É uma depreciação aí de 5,6%, tá? Quando a gente coloca isso nos modelos e mais a alta da expectativa de inflação que a gente viu para 2025, ou seja, para o ano que vem, poxa, a projeção do Banco Central, se a reunião do Banco Central fosse hoje, ela ia subir 30 pontos, 40 pontos, enfim. Então, essa piora, principalmente por conta do câmbio, é isso que limita o corte da Selic. Então, vamos lembrar, gente, o relatório Focus, a pesquisa que saiu na última terça-feira, mostra que a Selic iria para 9,13%. A Selic está em 10,75 e o Roberto Campos indicou que se a gente não tiver melhora, né, da incerteza, etc, até a próxima reunião que é no dia 8 de maio, ele vai reduzir o ritmo de corte na reunião de maio para 25 pontos base. Ou seja, a Selic vai de 10,75 para 10,5 e o que vai acontecer depois disso? Honestamente, se não tiver melhora, provavelmente ele para por aí, tá? Então, olha como é que é. A gente está falando que no FED está precificando muito de corte e não vai cortar, né? Ou, sei lá, se cortar lá no final. No Brasil, as pessoas falam, não, mas no Brasil a inflação está bem, de fato o último dado veio bom. Mas não tem jeito. Quando a gente olha, né, o balanço de riscos para frente, por conta dessa depreciação do câmbio, piora das expectativas, acaba de fato, né, tirando o espaço do Banco Central para cortar a taxa de juros. Não, e é impressionante que nessa mesma linha que lá fora mudou muito aqui, pô, em algum momento discutiu que era 75, né? Que a gente ia acelerar, né? Então realmente mudou muito. Não para agora, né? Não era para agora, mas eu estou falando assim, mas olha o tamanho do ciclo. A gente está falando de alguma coisa de 9, né? A pesquisa Focus, última é 9, é claro que esse movimento, gente, não é que o Focus, vamos dizer assim, de certa maneira, está um pouco atrás, esses movimentos são mais lentos, né? Não foi que de uma hora para outra abriu os 100 meses, mas é mais o sentido. E aí um ponto até que o Roberto Campos colocou o seguinte, mas poxa, o juro no Brasil vai parar, vamos dizer, em 10,5, se tudo melhorar, se acalmar, etc, porque também as próximas inflações verem ok nos Estados Unidos, vamos dizer assim, não tiver uma nova reprecificação, pode até ser que ele entregue mais um corte, enfim, de 25 pontos base, mas o fato é que o tamanho do ciclo mudou bastante, então eu acho que essa, no fundo, é a informação. E aí o que eu ia falar é o seguinte, poxa, mas 10, 10,5 é um juro muito alto, sim, é um juro alto, mas quando a gente olha o juro real, ex-ante, que é pegar o que está precicado na curva de juros um ano à frente, as expectativas de inflação, e comparar essa taxa com a taxa de juros de equilíbrio no Brasil, a nossa taxa, comparando com os países da América Latina, é uma das mais baixas, parecida com a do Chile, a da Colômbia, a do México, são bem mais altas. Então meu ponto é só falar assim, gente, óbvio que a taxa é alta, é restritiva, sem dúvida, mas vamos dizer assim, na comparação não é tanto assim, a gente não vai estar tão acima da nossa taxa de juros neutra, o Banco Central acredita que é 4,5 com risco de alta, vamos dizer que está em 5, o nosso juro real ex-ante está 6,3, 6,4 mais ou menos, então obviamente é restritivo, como eu estou dizendo, mas essa diferença, de um ponto e pouco no Brasil, ela é maior no México e maior na Colômbia, por exemplo. Entendi. E deixa eu perguntar, diante de todo esse cenário aí, que a gente falou, nos Estados Unidos, houve mudança aí nas projeções aqui? Uma outra coisa que a gente não comentou, o crescimento aqui também está muito bom, a gente falou dos Estados Unidos, mas no Brasil, o primeiro trimestre também está bom, com fundamento, o crédito aqui está retomando, a gente não teve alta da inadimplência esperada, enfim, o crédito, a inadimplência na verdade já está caindo, e o crédito está retomando, aqui a massa salarial real, cresce ali em torno de 10%, então assim, é um fundamento para o consumo, que ele é bem positivo, para o investimento não tanto, mesmo no crescimento forte, que a gente viu do ano passado, o investimento caiu, mas o fato é que tem esse consumo, e mais, obviamente, o estímulo fiscal, ajuda a explicar um pouco desse crescimento, que vai ser acima de 2%, provavelmente mais para 2,5%, então acho que tem esse ponto também. E a gente não falou do geopolítico, que eu acho que é algo, também que é muito relevante, assim, vocês querem comentar, porque assim, só para colocar, a gente falou muito do cenário lá fora, etc, mas, assim, se a gente olhar, o petróleo no fundo, ele estava subindo, e tinha uma questão da atividade econômica no mundo, mais forte, etc, mas tem essa questão geopolítica, no fundo, o Irã fez o seu maior ataque, vamos dizer assim, a Israel, Israel nunca tinha sofrido esse ataque, de mais de 300, vamos dizer assim, artifícios, 120 mísseis balísticos, no território de Israel, né, que Israel, no fundo, respondeu, derrubou a maior parte desses mísseis, mas com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, usando o espaço aéreo da Jordânia, então, foi um movimento muito importante, e olha a situação, né, no passado, realmente, teria uma resposta, porque, um, vamos dizer assim, um ataque desse tamanho, porque as pessoas falam, nossa, mas nada aconteceu, gente, nada aconteceu, mas olha o que aconteceu, olha quantas pessoas do exército, etc, foram envolvidas para derrubar todos esses mísseis, e aí, o fato é o seguinte, Israel, a gente não sabe, né, mas provavelmente alguma resposta, vai acontecer, só que, o Irã, no fundo, olha como a gente está numa situação muito mais frágil, gente, mal ou bem, Israel fez alguns ataques, vamos dizer, ao Hezbollah, à Síria, para tentar se proteger, porque, no fundo, esses dois países, eles recebem armas do Irã, para atacar Israel, e, no passado, o Irã nunca tinha feito um ataque direto a Israel, e agora fez, e está dizendo que se Israel continuar fazendo algum tipo de ataque, no Hezbollah, que é um grupo terrorista, na Síria, o Irã vai agir, vamos dizer assim, vai responder, com algum ataque diretamente a Israel, então, assim, a situação é muito, muito crítica, e, olha só, os países, os Estados Unidos, a Inglaterra, todos pedindo para Israel não fazer nada, então, assim, é uma situação de uma fragilidade, porque, assim, não pode responder, porque senão pode ter uma guerra, é um ambiente tenso, pode piorar, né, pode escalar ainda mais, em toda a região, exato, e um apoio menor também, de certa maneira, dos Estados Unidos a Israel, então, assim, eu acho esse, eu acho bem preocupante, assim, acho que a gente está numa situação, que ela é difícil, é, ah, o cenário, é difícil falar, que o cenário mais claro é ter, ser algo moderado, etc, acho que é isso que todo mundo espera, mas eu acho que tem um risco de escalar bastante. É, e só desse risco existir, automaticamente adiciona bem mais incerteza, bem mais cautela, né, o pessoal prefere muito mais, né, estar um pouco menos alocado em ativo de risco, e quando olha, né, para as taxas que consegue ter na renda fixa americana, por exemplo, para não tomar todo esse risco, é difícil de ficar, né, de vir fluxo para emergente, né, olhando, pô, você vê títulos americanos de empresas, as people, aí, pagando 6% em dólar, as perspectivas boas para a bolsa dos Estados Unidos, né, e eventualmente numa escalada de tensão, os emergentes vão sofrer muito mais do que os desenvolvidos, né, então, é isso que talvez, né, talvez até vai na pauta, né, mas para a gente falar sobre essa questão de fluxo aqui para o Brasil, investidor estrangeiro, acho que enquanto não cessar, né, ou pelo menos diminuir, né, essa tensão, essa preocupação, né, de toda noite a gente achar que pode acontecer alguma coisa lá, e a gente não ter essa visão que esse prêmio, né, para ter dinheiro nos envolvidos, não começar a diminuir de maneira significativa, é difícil, convencer a turma a tomar risco aqui, né, em países emergentes, óbvio, o Brasil nessa sexta aí, né. E só para mencionar, não pode esquecer ainda o risco geopolítico, Rússia e Ucrânia, que continua, né, deu uma, essa situação lá ainda continua tensa, né, é, e eu acho que, assim, a gente está discutindo isso agora, e daqui a pouco também tem uma eleição americana, que vai mover também, isso que a gente está falando, tanto do lado da imigração, vai mover um pouco nesse cenário que a gente está vendo até o momento, né, o próprio Biden, tem, por exemplo, de anunciar o aumento de tarifas, é, para o setor de aço, vindo da China, então, assim, eu acho que a gente está nesse cenário que parece que o mundo já mudou bastante, mas, assim, com a provável, vamos dizer, o Trump hoje, ele é favorito, essas peças que a gente está discutindo, elas também, eu acho que elas vão mudar bastante. Eu acho que lá, talvez lá para agosto, assim, na maio, vamos começar a discutir bem mais esse setor de eleição, né? É, eu não acho que, só para colocar assim, não são coisas imediatas, também não acho que, assim, puxa, um ganhou, o cenário é binário, por que eu estou dizendo isso? mal ou bem, olha só, a gente está vendo o Biden também fazer aumento de tarifa, ou propor aumento de tarifa, que é algo que o Trump, por exemplo, sempre propôs, os dois querem, no fundo, cortar impostos, só que o Trump é mais para a empresa, então, assim, não é que é algo que, um mercado radical, exatamente, não é algo radical, mas é algo que, para o geopolítico, pode ser diferente, por exemplo, hoje Israel, hoje os Estados Unidos tem um apoio menor, Israel, como será com o Trump? Então, eu acho que, não vai ser uma mudança de um dia para o outro, mas, provavelmente, vão ser mudanças que a gente vai ver estruturais, vamos dizer assim, ao longo dos próximos quatro anos. Eu acho que, só para complementar esse ponto do geopolítico, que é super pertinente, e sem dúvida nenhuma, a gente tem algumas conclusões, que a gente consegue tirar disso, obviamente, você nunca consegue saber exatamente o que vai acontecer, mas, obviamente, quando você tem um cenário mais estressado, a possibilidade de erros, de cálculo dos agentes políticos, isso aumenta. Então, esse, por si só, é um ponto que os investidores pedem mais prêmio. E um segundo ponto, é que, então, um general quatro estrelas americano, estava comentando, um dia desse web session, que a gente estava assistindo, de uma outra corretora, que no passado recente, nos últimos 10, 15 anos, o geopolítico, ele ficou um pouco de lado, ele ficou um pouco nos sidelines. E, ultimamente, qualquer decisão, seja de investimento, seja de negócio, o que você vai fazer, você precisa levar em consideração, esse aspecto geopolítico. A gente passou por uma pandemia, as cadeias de produção, elas foram disruptadas, e isso gerou bastante problema, o nível de frete, o preço de frete foi lá para cima, 10 mil dólares de contêiner. E, obviamente, passar por isso novamente, ninguém quer, atualmente, isso está acontecendo também. Então, é sempre muito difícil entender o que, de fato, vai acontecer no geopolítico, mas o fato é, que, sem dúvida nenhuma, o estresse, ele está superior ao que foi no passado recente. Eu acho também que, o fato, talvez, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu acho que, por muito tempo, o seu geopolítico ficou sempre na história de, poxa, vai acontecer, vai acontecer, chegava no limite e não acontecia. Eu acho que o fato da Rússia ter feito esse movimento, e depois, agora acontece, em Israel também, mostra que, talvez, o mundo realmente está um pouco mais, as coisas estão mais acontecendo, do que eram só, as ameaças, ou, o que ficava sempre no próximo do estresse, se retomavam. Seria um terceiro conflito, no espaço de, 24 meses, 26 meses, o terceiro conflito importante, de fato, chama a atenção. É que, esse conflito, só uma coisa, ele tem o poder, de você trazer os Estados Unidos, o outro, muito menor, vamos dizer assim, o conflito da Rússia com a Ucrânia, que você até perguntou, é um conflito, realmente, mais localizado, embora, Rússia conversa com o Irã, que conversa com o China, então, claro que todos ali, se conversam, então, você tem, realmente, dois eixos, mas esse agora, porque Israel, se entrar nesse conflito, vai precisar da ajuda dos Estados Unidos, então. Então, eu queria, assim, para resumir, já caminhar, assim, para o final, diante de todo esse cenário que a gente falou, né, de incerteza lá fora, incerteza aqui dentro, Stephanie, como estão as projeções? Eu acho que, um ponto só, é que a gente sempre fala assim, não, tem esse dado, tem esse, que pode mudar, eu acho que agora, né, também, a gente está num período, assim, que a gente mudou o equilíbrio, e sempre um dado, um dado ou outro pode mudar, mas agora, como eu falei, como assim, a janela para o FED cortar, é no fim do ano, não é um ou outro dado que vai alterar esse cenário que a gente está falando, então, eu acho agora, um pouco menos relevante, essa história muito, os dados sempre vão ser relevantes, né, se juntar três dados de inflação, os próximos, muito para um lado, ou muito para o outro, claro que tudo isso vai mudar, né, para um lado, para o outro, mas agora, eu acho que está um pouco menos, então, assim, o que que segue, aqui no Brasil, o crescimento é bom, como a gente falou, 2,5% a Selic vai para antes, a inflação até que, a inflação do ano que vem, ela é mais alta, mas a inflação ainda desse ano, a gente tem 3,7%, ano que vem a gente tem 3,4%, então, eu acho que a gente se ajustou a um novo equilíbrio, e agora é esperar um pouco, acho mais olhar, assim, o geopolítico, acho que é mais esse ponto, o que a gente tem que observar é, a gente ainda está naquela trajetória de inflação para baixo, ou não, e a gente vai olhar isso ao longo dos próximos meses, tá, o cenário ainda que é, se ele ainda é de um corte, ou adiou para o ano que vem, enfim, adiou bastante, se não for, aí, acho que a gente muda, né, que a gente vai para aquele cenário que o Fed vai ter que combater, tá, que não é o cenário básico. Então, por enquanto, observar aí, observar, agora é um tempo que é menos, gente, vamos esperar aquele dado ou outro, é esperar mesmo, wait and see. E, Vitor, eu queria voltar um pouco na temporada, assim, rapidinho, a gente falou bastante dos bancos, mas outras empresas vão divulgar, né, nesta quinta-feira tem Netflix, exato, o que que a gente tem que ficar de olho aí? Sim, Marcelo, tem, TSMC divulgou hoje na quinta-feira pela manhã, tem Netflix também hoje na quinta-feira, depois do mercado, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as divulgações de resultado, elas vão ser muito importantes, Netflix foi um resultado super bom no último trimestre, papel subiu 10, adicionou bastante usuário, 13 milhões de usuários, coisa que não acontecia desde o período pandêmico, que todo mundo, enfim, estava consumindo basicamente streaming, então, e foi onde a Netflix cresceu muito, e outros provedores de streaming, da TSMC hoje em manhã foi um resultado bom, mas que, e a ação estava até subindo hoje mais cedo, mas o CEO fez alguns comentários específicos, rebaixando um pouquinho o Guidance, pro ano, do mercado de chips especificamente, ele tinha falado que ia ser acima de 10, e agora falou em algo como 10%, e aí a ação estava caindo perto de 4%, obviamente, olhar as Mag 7, as Magnificas 7, no S&P, é super importante, dado o preço, que seriam Apple, Apple, NVIDIA, Google, Amazon, Tesla, Microsoft, e Meta, e basicamente, essas 7 empresas combinadas, elas representam 30% da S&P, então, obviamente, a performance delas, para cima, para baixo, vai fazer preço, faz preço, então, eu acompanharia, eu acompanharia essas ações, particularmente, aí, obviamente, do nosso lado, a gente vai acompanhar, muito de perto, esses setores que a gente acha, que tem uma perspectiva, mais favorável, para o momento de bolsa, de bolsa atual, né? Legal, é tudo isso, é tudo isso, turma, acho que o recado é esse, ficar um pouco mais agora, de sentado na cadeira ali, sentado em cima da mão, como a gente fala, sem fazer muita coisa, esperar os próximos dados, o mercado reduzir a volatilidade, tem temporada de balanço, também se aproximando aqui no Brasil, ontem teve dados da Vale, até que vieram, na margem positivos, e aí, eventualmente, fazendo ajustes finos aí, no portfólio, e também ficar de olho, né? Porque, às vezes, nesse momento, sei que está tudo super turbulento, aparece algumas oportunidades aqui, de montar posições a preços aí, que você desejaria, se não tivesse, se lendo todas essas notícias, né? Que acabam impactando também o sentimento, né? Mas a ideia é essa, eu conto com as nossas mesas aqui, nossos assessores, para também trazer um pouco mais de conteúdo, informação, e principalmente assessoria aí, na parte de portfólios. É, Gerson, só um comentário em cima desse ponto super bom que você fez agora, que, de fato, a Bolsa Americana, ela vinha com uma performance de, basicamente, 10% nos primeiros três meses de 2024, né? E, obviamente, o ser humano, ele é assim, ele, basicamente, você projeta o que você está vendo nos últimos três meses, para os próximos três, então, a Bolsa ia fechar o ano com 40% de performance, se fosse linear, né? Mas ainda é composto, então, ainda seria mais. De fato, com esses momentos de maior estresse, queria só dar um highlight nesse ponto, essas oportunidades, elas, de fato, surgem. E aí, hoje, a gente vê a Bolsa com earnings bom, com atividade econômica forte, com a discussão de juros, como a Stephanie trouxe, ainda não parece ser, pelo menos, não é o cenário base, nem do mercado, nem nosso, de que você passe por um momento de novas subidas de juros, e aí poderia ter uma reprecificação importante, mas não é esse o cenário base. Se a Bolsa cedesse, a gente está muito mais com uma cabeça de, no linguajar de mercado aqui, de buy the dips, e ir comprando essas fraquezas da Bolsa, porque a gente acha que a margem de segurança, ela é atrativa, de fato. Então, a gente tem muito mais uma cabeça de aproveitar essas fraquezas atuais, para ir comprando e fazendo posição, do que, de fato, enfim, de alguma maneira, se desesperar e achar que, poxa, agora a Bolsa não tem mais fundo, e vai para baixo, até porque ela é muito bem suportada, em termos de fundamentos, em termos de earnings, em termos também, de qualidade dos ativos. Show. E para resumir, Stephanie? Então, eu sempre te pergunto, o que a gente tem que ficar de olho? Então, agora, como eu falei, eu acho que agora é esperar um pouco, gente, eu acho que perde um pouco a volatilidade desses ativos, porque o FED não está na iminência de fazer alguma coisa. Quando não está, como eu falei, agora é próximo os dados, agora é esperar um pouco. As próximas reuniões são em maio, né? Tem a reunião do FED no dia 1º de maio, e a reunião do Copom é no dia 8 de maio. O FED vai tirar essa história de corte, uma história agora de wait and see, esperar meses, etc, etc. E o Copom, provavelmente corta 25 meses, e aí a gente vai olhar a sinalização para frente. Se não tiver nenhuma melhora, honestamente, eu acho que ele vai pausar. Se tudo melhorar em algum momento, ele pode voltar a cortar, mas eu acho que ele pode pausar. Se tudo melhorar, ele continua assim, eu não acho que ele queira, talvez ele não fale assim, ele encerre de vez esse ciclo, mas um corte, vamos dizer assim, na reunião de junho, teria que ter alguma melhora, alguma coisa nesse sentido. Então, a próxima reunião do Copom é mais importante do que a do FED. Acho que pode trazer mais surpresas. A do FED parece menos interessante. Legal. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada, gente. Obrigada, Vitor. Obrigada, Marcele. Boa, Jéssia. Boa, fuma. Então, é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e do Radar da Semana também ali no Spotify e deixar a notificação acionada para ser informado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.